Bater e se abrirá Buscar e acharei Pedi e Ele concederá Pois o Senhor só quer o nosso bem Bater e se abrirá Buscar e acharei Pedi e Ele concederá Pois o Senhor só quer o nosso bem É hora de rezar a claresma de São Miguel Arcanjo Boa tarde família Canção Nova A Canção Nova está aí agora Te convidando, te convocando Vamos rezar? A oração precisa permear a nossa vida Em todas as situações é sempre preciso orar Confiante, sabendo que o Senhor nos escuta Que o Senhor está conosco E nenhuma das nossas orações fica sem resposta Ainda mais quando rezamos assim Em família, a família Canção Nova reunida É clamando que o Senhor nos escute E que a bondade do Senhor se derrame Sobre as nossas vidas Vamos rezar mais uma vez? Pegue aí o seu devocionário de São Miguel Arcanjo Acenda a sua vela ao lado da imagem de São Miguel Vamos juntos rezar a quaresma de São Miguel Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendê-nos no combate Sede nosso refúgio Contra a maldade e asciladas do demônio O ordem de Deus Instantemente pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitar o inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Senhor Tende perar de nós Jesus Cristo Tende perar de nós Senhor Tende perar de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende perar de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus Tende perar de nós Espírito Santo que sois Deus Tende perar de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende perar de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel luz dos anjos Rogai por nós São Miguel baluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel socorro muito certo Rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel consolador das almas do purgatório Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel nosso príncipe Rogai por nós São Miguel nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvindo Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente perar de nós Senhor Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Rogai por nós glorioso São Miguel príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Rezando em família Por nossas famílias acreditamos Deus tudo pode Nada é impossível para aqueles que creem e que contam com a intercessão de São Miguel Arcanjo Que Deus te abençoe Batei e se abrirá Busca e achareis Pedi e ele concederá Pois o Senhor só quer o nosso bem Batei e se abrirá Busca e achareis Pedi e ele concederá Pois o Senhor Só quer o nosso bem São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus Quem como Deus Quem como Deus Ajutou-se o mar e a terra tremeu Quando o arcanjo Miguel das alturas desceu Ajuda-lhe Deus